A recessão em si é a gente ficar um determinado período de tempo crescendo negativo, é isso a recessão. Só que esse crescimento ele olha para o passado e a gente tem dois anos muito ruins mundialmente, né? Então a nossa base de comparação é muito ruim, né? Então eu acho que é muito difícil a gente garantir que de fato a gente vai ter nesse momento uma recessão. O que a gente enxerga é países que vão crescer menos do que o que poderiam crescer, né? É literalmente esses obstáculos que essa guerra coloca para o mundo inteiro, né? Não é um conflito que tem uma consequência que está ali entre algumas poucas linhas distante da gente. Não, na verdade é um conflito que gera por conta das commodities e dos produtos que estão envolvidos dentro dele um impacto que é generalizado, é global.